Olá, muito bom dia para você que vai acompanhar a gente agora até às 7 horas da manhã. Eu, Juliano Couto e Márcia Lasmar, já estamos aqui preparados para trazer a melhor da informação para você e a gente também já quer a participação de vocês de casa, mandando o WhatsApp para cá com a sua foto. Não esquece de colocar o seu nome e também o nome do bairro para a gente possa mostrar aqui a sua foto para dizer o que você está fazendo na sua casa, se arrumando, para ir para um balneário. Sabia que hoje eu vou para o balneário, Márcia? Vai para o balneário fazer matéria, seu Juliano Couto. Bom dia, Juliano. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado acompanhando mais esta edição do 6 Horas Notícias. Fiquem ligados, a gente vai trazer para você os destaques de hoje. Um bom dia para você que está em casa, bom dia para todo mundo que vai descansar e fiquem atentos às notícias. Cuidado com a meningite, a doença pode matar em 24 horas. 20 casos já foram registrados no Amazonas somente neste ano. E a gripe H1N1 continua avançando no Estado e a campanha de vacinação deve ocorrer ainda neste mês de março. E a gente traz também as ocorrências policiais desta terça-feira de carnaval em Manaus e no interior do Estado. O comércio de bebidas comemora o bom faturamento neste carnaval. E para quem vai aproveitar o feriado, a previsão do tempo para esta terça-feira. E você vai ver também que a Escola Reino Unido da Liberdade levou mais uma vez o título do Carnaval de Manaus. Isso e mais a gente vai assistir a partir de agora no 6 Horas Notícias. A meningite, doença que matou o neto do ex-presidente Lula, já teve quase 20 casos registrados. E só neste ano aqui em Manaus, em todo o ano passado, foram 79 registros na capital. No ano passado, o Hospital Fundação Medicina Tropical do Amazonas registrou 79 casos de meningite em Manaus. 12 pessoas morreram vítimas da doença. O infectologista Antônio Magela explica que a meningite mais comum é a viral. A transmissão ocorre pelo ar da mesma forma em que se contrai o vírus da gripe H1N1. A meningite bacteriana é a mais grave e existe sete tipos da doença. A vacina não é tão eficaz no tratamento, mas é importante ser administrada em crianças menores de 3 anos. Depois, um reforço aos 5 ou 6 anos. Os sintomas são bem parecidos com o surgimento de uma gripe comum, mas é preciso ficar atento à seguinte situação. Se a febre for progressiva e insistente, seguida de dor de cabeça e manchas pelo corpo, é preciso procurar imediatamente um posto de saúde, principalmente se a nuca estiver enrijecida, pois a meningite pode matar em até 24 horas. A meningite meningocóxica, que é a que tem risco de causar epidemia, nós chamamos de potencial epidêmico. Ela é causada por essa paqueteira chamada meningocóxica, mas ela tem vários sorotipos. São 5 ou 6 tipos que circulam com mais frequência. E no calendário oficial, nós só temos uma vacina que protege de um desses sorotipos. A doença foi a responsável pela morte do neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A criança de 7 anos apresentou os sintomas e rapidamente a doença evoluiu para o óbito. Em Manaus, nos primeiros dois meses deste ano, já foram diagnosticados quase 20 casos do tipo mais grave da doença. Nós ficamos ainda vulneráveis a meningite pelo meningo, que pode se desenvolver na pessoa uma doença rapidamente progressiva, que tem que ser diagnosticado o mais precocemente possível, para que a gente possa aumentar a chance da pessoa de sobreviver. Eu diria que é uma chance de 50%. E saiu o quarto boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, confirmando 62 casos de H1N1 no Amazonas. Foram confirmados também 33 casos de pacientes que adquiriram o vírus sensencial respiratório, que também pode levar à morte. Ainda de acordo com o boletim, são 16 mortes por H1N1, sendo 12 em Manaus, 2 em Manacapuru, 1 em Parintins e uma morte em Itacoatiara. Outros quatro óbitos foram confirmados por vírus sensencial respiratório, sendo três em Manaus e um no município de Borba. Os grupos de riscos até agora dos pacientes que morreram são de bebês, diabéticos e obesos. A campanha de vacinação deve começar de acordo com o Ministério da Saúde, ainda neste mês de março. É uma situação bem preocupante, Márcia Lasmar. São duas doenças que avançam aí no nosso estado. A gente não tem ainda a epidemia da meningite, mas como a gente viu aí na reportagem, é uma situação bem preocupante, né, Márcia? E com os sintomas, Juliano e você que está acompanhando em casa, que são muito comuns, o início das duas doenças são comuns. São parecidos, né? É, quando a gente fala de meningite, que é uma doença viral ou infecto-contagioso ou bacteriana, que são os tipos de meningite que existem, conforme o doutor Magela disse, nós estamos falando de febre, nós estamos falando de coriza, de repente nós estamos falando de sintomas que caracterizam uma gripe. E o H1N1, da mesma forma, também oferece sintomas. É muito importante também deixar claro para quem está em casa que você precisa entender a sua criança, entender o seu bebê, o comportamento, se é uma febre que ele nunca teve, não levar o filho ao pronto-socorro por qualquer coriza, por vômito, por diarreia. Por quê? Porque você acaba expondo àquela criança as doenças que naquela unidade hospitalar estão. Então, às vezes, a mãe em casa fica desesperada porque o filho está com diarreia, está com vômito, de repente é uma gastroenterite, digamos assim, vou levar ao pronto-socorro. Aí acaba levando o filho e lá tem uma criança com meningite, lá tem uma criança com H1N1, seu filho já está com o sistema imunológico baixo por causa do vômito, por causa da diarreia e acaba expondo àquela criança ao perigo de contaminação pelo H1N1 ou pela meningite. Então, é muito importante que os pais conheçam os filhos, entendam como é que o desenrolar de gripes e de viroses naquela criança e realmente só leve ao hospital, só leve ao pronto-socorro se demonstrar um sintoma muito fora do comum que aí sim pode caracterizar uma dessas doenças, né Juliana? Verdade. Inclusive, o doutor Magela contou pra gente que teve um caso, Márcia, de uma jovem de 23 anos que estava inclusive fazendo prova na faculdade, estava bem e aí de repente começou a sentir uma dor de cabeça e aí foi pra casa, tomou um remédio, dormiu e acordou muito mal durante a madrugada. Foi ao 28 de agosto e aí um outro médico chegou e percebeu as manchinhas na pele. Que são as meningites, que é um dos sintomas da meningite. Exatamente. Aí ele encaminhou lá ao Hospital Fundação de Medicina Tropical e foi lá identificado como uma meningite. E essa moça, uma moça saudável, em 12 horas ela morreu. Então, é muito preocupante, precisa ficar atento, como a Márcia falou, os sintomas são muito parecidos de uma gripe comum, até a forma de transmitir também é igual, né? No espirro, no ambiente fechado, então a gente tem que estar atento aí principalmente com os pequenos. Mas olha só, mudando agora um pouquinho de assunto, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de mais de 100 quilos de mercúrio. Essa carga foi avaliada aí em 90 mil reais lá no município de Presidente Figueiredo. Quem traz as informações é Gabriela Moreno. Isso mesmo, o produto estava sendo transportado em um veículo de carga tipo baú. A abordagem foi por volta das 2h40 da tarde, desde o domingo, no quilômetro 985 da BR-174, em Presidente Figueiredo. Foi apreendido 150 quilos de mercúrio, metal pesado de alta toxicidade geralmente utilizado para facilitar a exploração de minérios como ouro e pedras preciosas. O valor da carga foi avaliado em aproximadamente 90 mil reais. Além disso, cerca de 35 mil carteiras de cigarros de origem nacional estavam sendo transportadas sem documento fiscal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo vinha de Boa Vista para Manaus e os materiais seriam levados para Itaituba, no Pará. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriela. E olha só, um estudante foi esfaqueado durante um assalto em uma banda de carnaval na zona centro-sul de Manaus. Infelizmente, ele morreu no hospital. Quem traz os detalhes é o Luiz Rodrigues. É isso mesmo, o caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, lá no Conjunto Vera Alves. Leonardo Pérez Marinho, de 20 anos de idade, estava na companhia de um adolescente de 14 anos. Eles estavam retornando de um bloco de carnaval e, quando se aproximaram da rua Rio Jutaí, foram abordados por dois criminosos não identificados, que acabaram anunciando o assalto. E, durante a ação dos criminosos, as vítimas acabaram reagindo e foi quando um deles acabou desferindo um golpe de faca na lateral do abdômen de Leonardo, que foi socorrido e trazido ao hospital 28 de agosto. E, por volta das 2h15 da madrugada, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O adolescente também sofreu ferimentos leves, mas acabou sendo liberado e passa bem. Os dois criminosos, durante a ação, acabaram levando os celulares das vítimas e fugiram sem ser identificados. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso. Vale ressaltar que, no dia 24 de fevereiro, durante uma tradicional banda aqui de Manaus, a modelo e ex-candidata à Miss Amazonas, Mabel Cristina, foi também vítima de assalto junto com o amigo. Elas estavam aproveitando a banda quando o venezuelano acabou anunciando o assalto e, com uma faca, desferiu golpes tanto na modelo quanto no amigo. Os dois foram socorridos aqui ao hospital 28 de agosto, mas o amigo dela foi liberado e passa bem. Já Mabel ainda continua em estado grave. Eu volto com você ao estúdio. Olha que triste essa situação, né? Porque as pessoas saem de casa para se divertir, não imaginam que o pior possa acontecer. Mas, infelizmente, também a gente precisa ficar atento ao ambiente onde a gente está ali. Eu já sou um pouco até neurótico, eu já fico sempre atento a tudo que possa acontecer, ainda mais quando você está acompanhado de crianças ou de idosos. Mas aí a gente também tem esse outro caso que mostrou aí, bem parecido, né, Márcia? Com o Dama Mabel, que foi no último dia 24 na banda aqui do Bolevar, aqui perto da TV, inclusive. E, Juliano, essa neurose está atingindo a todos, está acompanhando todas as pessoas. A gente anda à noite no carro da gente, ninguém tem coragem mais de sentir o vento no rosto, porque se você baixar o vidro, pode vir alguém numa moto tentar assaltar você. Eu entro no supermercado e isso é muito claro, inclusive eu frequento no supermercado que um vigilante foi atingido com dois disparos no rosto, ali no Santo Agostinho, e entro nervosa, fico pensando, meu Deus, será que vai entrar de novo um assaltante aqui? Infelizmente, essa é a famosa sensação de insegurança que todos nós temos. Então, como é que se tenta se prevenir isso? Mais uma vez, reiteramos, não fica andando lá pela rua com o celular no ouvido, né, Juliano? Chamando atenção, né? Chamando atenção, nada de ficar indo para as bandas com muito colar, com brinco, com anel, vai com seu marido, ó, amor, vamos solteiros hoje, vamos deixar as alianças em casa, mas eu pego você, você me pega, quer dizer, tem que tentar fazer essa combinação de deixar joia, deixar tudo que não estiver às vistas daquele potencial assaltante, daquele potencial criminoso. Infelizmente, a gente tem que andar desse jeito. A gente sabe que a gente, todo mundo gosta de se arrumar, tá bem bonito, bem vestido, mas quanto menos a gente chamar atenção, melhor, como a Márcia falou, porque a nossa segurança vem em primeiro lugar, porque depois não temos o que fazer, né? Não temos o que fazer e o pior, não é questão de reagir, tem gente que atinge o outro só pela maldade. É verdade. E olha só, a gente agora vai falar das ocorrências policiais, porque a May Chapiama já está ao vivo para trazer as ocorrências da madrugada e também desta terça-feira de carnaval. A gente vai falar agora ao vivo com ela. Bom dia para você, May. Bom dia a todos que estão ligados no programa 6 Horas Notícias, nesse feriado de carnaval. Eu trago para vocês agora todas as ocorrências policiais dessa terça-feira, porque lá em Quari, o corpo da travesti identificada como Andreone dos Santos, de 29 anos, mais conhecida como Mayla, foi encontrado na manhã desta segunda-feira dentro de uma casa localizada no bairro Amazonino Mendes, no município de Quari, que fica a 369 quilômetros distantes aqui da capital. Segundo informações de populares, esse crime teria acontecido na noite de sábado por um homem identificado apenas como Rodrigo, que tem o apelido de Gói. Segundo os familiares da vítima, ela apresentava sinais de estrangulamento e não tinha envolvimentos com crimes e nem com tráfico de drogas. O corpo foi encaminhado para o Hospital Geral do município e deve ser investigado pela Polícia Civil de Quari. E na tarde de ontem, um homem conhecido como Lambão foi executado com dois tiros na cabeça dentro de um beco no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. Ele usava tornozeleira eletrônica e, segundo a polícia, esse crime tem características de execução, já que Lambão tem passagem pela polícia por homicídio e tentativa de homicídio. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. E um homem identificado como Elton Farias, de 22 anos, foi preso por policiais militares. Segundo a polícia, ele vendia entorpecentes no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. E além de vender drogas, ele também chegava a ameaçar os moradores ali daquela área. Olha a cara de pau desse indivíduo. E com ele, a polícia apreendeu uma espingarda, munições, rifles, cartuchos, porções de maconha, porções de oxi, além de uma quantia de mil reais. Ele foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, para todos os procedimentos cabíveis e foi indiciado por tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. Essas foram as ocorrências dessa terça-feira. Márcia Juliano, amanhã eu volto com mais notícias, informando aí a todos os telespectadores para ficarem sempre bem informados. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, May. Bom trabalho para você, bom dia para você e para toda a sua equipe. Essa May é muito boa, né? A gente que está aqui no estúdio, a gente vai observando que ela não fica lendo no papel, não. É tudo da cabeça dela, tudo. Ela pega as informações e passa aqui para a gente. Parabéns, May. Chega bem cedo, se prepara bem direitinho, viu? Parabéns mesmo, viu, May? E olha só que iniciativa legal. O Abrigo Moacir Alves vai fazer cadastro para quem precisa de doação de cadeiras de rodas. E é tão difícil conseguir uma e é tão caro para comprar para quem precisa. Então, se você conhece quem está precisando ficar, quem precisa de ter uma cadeira de rodas em casa, precisa da cadeira para poder se movimentar, fique atento ao recado da Patrícia de Paula. Você conhece alguém que está necessitando de uma cadeira de rodas? Então, a partir de quinta-feira, dia 7 de março, o Abrigo Moacir Alves, junto à Igreja Evangelica e também à OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, vai abrir inscrições para pessoas que necessitam de cadeiras de rodas básicas. Para isso, deve comparecer ao abrigo de 8 até as 11 horas da manhã e também de 1 até as 5 da tarde no endereço que está no seu vídeo. Quando vir, tem que trazer a cópia do seu CPF, da sua identidade, do comprovante de residência e também do cartão do SUS. Serão disponibilizadas 600 cadeiras de rodas, mas antes de receber essa cadeira, todos os inscritos vão ter que passar aí pela avaliação de um especialista. São 6 horas e 17 minutos. Cadê o pessoal das fotos? Vamos mudar, né? Juliano Couto. O pessoal está dormindo ainda? Não, tem que ficar bem informado. Bora mandar a foto. O pessoal está saindo para ir pegar aí a barreira, né? Para passar a barreira, para ir para o interior, para a região metropolitana. Olha o WhatsApp aqui, Márcia. Vamos reforçar o WhatsApp? 993276649. 993276649. Está preparando o carro para pegar a estrada, faz o registro, faz um vídeo, mandando beijo para a gente, que a gente está aqui esperando pelo seu recado, esperando pelas suas notícias. E o celular tem que estar deitado, né? Deitadinho, viradinho a foto. E olha só, daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho. Porque tem muito jovem aí se preparando, tentando conseguir aí o primeiro emprego. Não sai daí que a gente vai já já abordar esse assunto, né, Márcia? É, daqui a pouco a gente volta. Márcia.